Amadas almas, saudações. Por mais que se diga o quanto é relevante a busca pelo prazer consciente, no agora, ainda assim é sabido o quão permanecem ligados aos valores daqueles que entendem que eleger determinados dias de seu calendário. Como é o caso dos finais de semanas e afins é natural e acertado. Algum mal nisso? Vamos conversar, sorriso. Antes de prosseguirmos é pertinente que se diga que o conceito de bom e mal varia de entendimento para entendimento. Diante disso, o que é possível fazer é revelar os possíveis desdobramentos de um direcionamento e outro, e não tentar catequizar quem quer que seja. Apontamos direções, seguir ou ignorar vai da natureza de cada um, sorriso. Sempre tenderá a ser um dia especialmente feliz quando o ser consegue entrar em sincronicidade com o que de mais elevado houver em sua rota evolutiva. Claro que as pedras do caminho são uma realidade para os terranos, mas nunca é demais recordar aos esquecidos e informar aos buscadores que cada qual só pode viver a verdade que se levou para acessar, e absolutamente nada muda isso. Somos parte de sua família galáctica, estamos aqui diariamente lhes oferecendo o néctar do conhecimento do qual se servem suas melhores versões, porém servem, se dele sua centelha em fluxo expandido ou limitado às densidades com as quais invariavelmente se envolvem. É assim porque é, família, um dia feliz independe de datas pré-marcadas. A grande lição da transição é que o que deve ser exaltado em suas resistências sobre Gaia é reflexo exato daquilo que se oferecem para experienciar uns com os outros. O amor precisa ser uma ação, uma atitude, um compromisso em fluírem entre si mesmos com qualidade, com respeito, com tolerância, com gentileza, ou não é amor. Vocês sabem o que foi preciso sentir na própria pele para chegar até este agora. Se seu dia deixa de estar feliz, pois façam os devidos ajustes, cortem os excessos, revejam negligências e façam acontecer. Merecimento nada mais é do que se permitir, entendam, sorriso, e essa haja luz, amorosamente, Araia de Sirius.